Lítrural Lúcia, sem a pressão de estarem perto das aniversas estão organizados por um participante de fazer uma campanha... Lá vai Douglas Tank. Um grande passe. Gol! Um dos passos! Ruster Sting! O que é que está aí? A bomba da porta. Faça! Faça! O seu é a equipa do Vasco, vem-se a expectativa de Vasco da. Faça! 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 O seu tempo é de que o Vasco, fica do Vasco, o Vasco, e a minha direção, passa a que o Vasco saiu o Vasco, passa a que o Vasco saiu o Vasco! O que é o que é o que é o que é? Lá vai David Simão, a atividade, a bola para ele, o Sábio Carinho de Jordi. O primeiro jogo com o Rafael Martins, o carrinho de Jordi. Aqui depois o quarto de Vaz Bastante é preciso para evitar que o lance pudesse ser perigoso. Revendo aqui, um pontapé livre, um rebato na barreira. Jordi quis imitar o canto, mas depois... Martins. Martins! Lá vai! Cláud! Aplausos